Eu quero que parabenizar as palavras do colega senador Contarato, que fez aqui uma advertência importante para o plenário de um projeto que está sendo votado na Câmara dos Deputados e já já vai chegar aqui, e que não é possível que essa casa e todos não parem para refletir. É que a gente precisa, de verdade, discutir, é necessário se discutir profundamente os temas, principalmente esses que são colocados uma hora ou outra como temas que vão resolver o problema. A expectativa criada na população de que alguns projetos em sendo aprovados vai resolver o problema do desemprego e resolver o problema da economia é tão grande, presidente, que isso é um problema. Porque na hora que não se resolve, isso frustra e não tem questão pior do que a frustração, principalmente da classe trabalhadora e dos brasileiros. Então eu quero aqui lembrar que esse mesmo Congresso aprovou em menos de dois anos a reforma trabalhista e reclamamos na época que foi assodada a forma como foi colocada. Não houve um profundo debate e prometeram resolver o problema do emprego, desburocratizando e tirando alguns direitos naquele momento. O que foi que aconteceu? Continuamos com 13 milhões de desempregados. Depois veio a PEC do Teto dos Gastos, dizendo que com ela nós iríamos conseguir controlar e controlando iria se voltar o investimento no país. O que foi que aconteceu, Cantarato? Simplesmente continuamos com os gastos controlados. Só esse ano nós já autorizamos quase 250 bi para poder se dar equilíbrio novamente ao gasto. A questão do cadastro positivo, se falou que com ele iria diminuir os juros. Eu estou aguardando alguém me apresentar a planilha, votei contra também, Cajuru, a planilha mostrando que os bons pagadores no país deixaram de ser explorados pelo setor econômico e principalmente pelos bancos. Ou seja, falaram que a reforma da Previdência era para combater privilégios. Hoje mesmo eu comecei a ler ela. Meus amigos, é muito sério o que está lá no texto principal que foi a reforma da Previdência, que foi do governo para o Congresso. Ela fala em combater privilégios e coloca, não sou eu que estou dizendo, está no texto escrito na justificativa do governo, que o privilégio que eles iam combater, que eles consideram ricos, os que ganham média de R$ 2.300. Como que no regime geral você tem alguém que ganha até R$ 4.900, é considerado rico, senador Cid? É um absurdo. E lá está comprometido as viúvas. Se as viúvas, se tivesse uma renda única na família, ela corre o risco de não ter nem um salário mínimo. Hoje a transição é uma grande pegadinha que está lá. Eles colocam aquele sistema de pontuação, que hoje é de um para um ano, eles simplesmente colocam para cada ano dois pontos. Ou seja, é o cachorro correndo atrás do rabo e o trabalhador lá da ponta não vai conseguir nunca alcançar a idade para poder se aposentar. E vim me dizer que estão combatendo a privilégio mudando o regime geral e desconstitucionalizando o tema. É um absurdo. E aí é preciso que o Senado tenha serenidade. A gente estejamos todos atentos lá na CCJ e aqui no plenário para que não caiamos nessa balela. Desculpa, meu querido líder do governo, mas é uma balela essa história de falar de PEC paralela. Por quê? Porque os problemas que tem dela tem que resolver nela para, se mudando, voltar para a Câmara. Essa história de ter que fazer separado é simplesmente uma manobra política que querem fazer para provar de qualquer jeito. E aí não é uma economia que querem fazer. Simplesmente retirar da rua, principalmente dos pequenos municípios, aonde ainda se vive com o dinheiro do FPM, com o Bolsa Família e com o dinheiro da aposentadoria, o dinheiro que circula, trazendo de vez o caos. Então o projeto e o debate que a V. Exª está trazendo é importante. Se necessário for, tem que judicializar mesmo, mas nós não podemos cair mais nessa pegadinha de dizer que isso é liberdade econômica. Não é liberdade econômica, isso é retirada de direito e isso simplesmente é um atropelo que querem fazer na nossa legislação. Parabéns, senador.